Olá pessoal, eu sou a professora Vanessa e hoje nós estamos aqui na cidade de Irati. Aqui nós temos um colégio do ensino médio, um colégio do ensino fundamental. Além das duas escolas que já são dois polos geradores de tráfego, de interesse, nós temos também aqui a Igreja Matriz de São Miguel, que também em determinados horários acaba trazendo um público para esse local. Como vocês podem ver, agora o trânsito está um pouco tranquilo, mas nos horários de entrada e saída do colégio, você vai observar muitos conflitos. Cabe ao gestor de mobilidade identificar esses conflitos e tentar resolver e propor soluções nas melhores maneiras. O que seriam essas maneiras? Sempre nós temos que ter essa visão de que o pedestre tem que estar o mais protegido. Então os veículos não devem ser a nossa primeira preocupação. Devemos observar se temos travessias sinalizadas, sejam elas as faixas de pedestre, sejam travessias elevadas, como a gente pode ver, e sempre sinalizadas. Então, pessoal, os espaços têm que ser pensados, pois as pessoas vão estar circulando por aqui. Nós não temos que tomar atitudes em relação à mobilidade só depois que forem constatados os acidentes. Cabe aos gestores que trabalham com a parte de mobilidade terem essa visão de prever que ali é um local que pode estar trazendo algum conflito. Nós temos aqui, além dos colégios e da igreja, uma praça de convívio das pessoas. Então é preciso ter uma atenção maior nesse espaço aqui. Tanto com a sinalização, quanto com o plano de circulação dos veículos. É importante observar o sentido de circulação dos veículos. Se as vias devem ser em sentido único, se as vias podem continuar sendo em sentido duplo, se eu não devo estar fazendo, de repente, um estreitamento da via para fazer com que os veículos, forçar os veículos a diminuírem a sua velocidade. São várias estratégias que nós, como gestores públicos, temos à disposição para poder estar intervindo no trânsito. E é isso que a gente vai trabalhar nessa videoaula. Legenda Adriana Zanotto